DJ Bateia, o DJ do momento Passa lá no barraco Passa, passa, que o ralei vai te dar um prato Passa lá no barraco, passa lá no barraco, passa lá no barraco Eu vou fazer desse jeito, vai! Odição 1, embaixo, embaixo, embaixo Odição 2, em cima, em cima, em cima Odição 3, em lado, em lado, em lado Odição 4, já sabe como é, né? Passa lá, passa lá, passa lá no barraco O ralei vai te dar um prato Passa lá no barraco, passa lá no barraco, passa lá no barraco Suica nessa zurra Eita, Jury! Black Sally da cabeça e do coração, 20 anos de pagode É, dá pra você que brigou com o namorado Tô achando relacionamento chato E essa é pra você que tá carente, tá sozinha Eu vou te convidar pra fazer uma visitinha É assim, vai, vai, vai! Passa lá no barraco, passa lá no barraco Passa, passa lá no barraco, passa lá no barraco Passa lá no barraco, passa lá no barraco E o passe é assim, vai! Odição 1, embaixo, embaixo, embaixo Em cima, em cima, em cima Odição 3, de lado, de lado, de lado Ela sabe como é, né? Ei, passa lá, passa lá Ai, amor! Passa, passa Que o ralei vai te dar um prato Passa lá no barraco Passa lá no barraco, passa lá no barraco Que o ralei vai te dar um prato Passa lá no barraco, passa lá no barraco Passa lá no barraco, passa lá no barraco Que o ralei vai te dar um prato Passa lá no barraco, passa lá no barraco Quem gostou gritar ui?